Aranha de Ferro no jogo do Spider-Man, Geraldinho na banheira, PUBG por mais 20 anos e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção marujos que os mares tupiniquins ganharam espaço em Sea of Thieves. A Rare vai demonstrar seu engajamento com os pedidos de feedback de seus players e um pedido muito feito foi que um servidor sul-americano fosse implementado ao jogo. E adivinha só, o próprio diretor da Rare, Craig Duncan, respondeu a sua solicitação informando que será adicionado uma data center para a América do Sul. E sarvelas que agora os piratas brasileiros terão sua vez sem lag algum. Jade Raymond é bem conhecido como uma das mentes por trás da série de Assassin's Creed e está preparando muitas novidades para o mundo dos games. Jade atualmente trabalha dentro da EA e finalizou Battlefront 2 e agora está produzindo um jogo de propriedade intelectual inédita. E ela inclusive antecipou que o próximo Assassin's Creed será bem diferente. A produtora alegou que a franquia da Ubisoft já tinha a intenção de ganhar vida através de outras pessoas, expandindo o universo com outras mídias. Ela completou que o novo game em produção dentro da EA tem a ideia de montar uma plataforma em que os players possam fazer a história evoluir por eles mesmos. Mas o que será que vem por aí? Tanto pela EA como em Assassin's Creed? Por enquanto é esperar para ver mesmo. Você provavelmente está careca de saber que Peter usará a Aranha de Ferro em Guerra Infinita que o Tony fez para ele, certo? Mas agora você saber que você vai poder também jogar com ela no jogo oficial? Pois é, a skin Spider Punk já havia sido confirmada e como um dos itens de pré-venda e desbloqueáveis dentro do jogo do Spider-Man, mas não vai ser somente aquela skin descolada que você vai poder vestir, pois a Aranha de Ferro da Guerra Infinita também estará no jogo. Essa seria a segunda skin a ser revelada para o game, e agora resta saber qual será a terceira. E aí, quem está animado para se vestir de Aranha de Ferro do Guerra Infinita no game, hein? Guardiões de Plantão, atenção que a Band revelou algumas novidades para Destiny 2. A próxima temporada do game terá uma nova expansão chamada Mente Bélica, trazendo novos locais, heróis, inimigos, itens e muitas atividades, apesar de nada ter sido detalhado até o momento. Também haverá o novo plano de conteúdo do Cry Soul, com muitas novidades em mapas, modos, rankings, mudanças na progressão, e enfim, muita coisa nova para essa terceira temporada para quem está chegando. A expansão Mente Bélica tem previsão de lançamento para o 8 de maio, então fiquem espertos ao chamado viajante. Muita gente está com a hype lá pra cima com o novo game do espartano mais querido dentre os games. E pelo que aparenta, esse título não é somente hype não, viu? Já saíram algumas críticas internacionais, e até o momento que este roteiro foi feito, o Metacritic do jogo tem 81 críticas, com média de 94 de 100, o que é algo realmente impressionante. Parece que não é só bafafá e que o jogo está realmente impressionante. Mas você também está animado por encarnar o careca da Sony? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Já faz um tempinho que mencionamos que o Geraldão iria ganhar uma versão Nandroid, e olha só, finalmente ela saiu. O bruxinho teve direito a um comercial com o cosplay mais famoso do bruxão de Maul, atuando em jogatinas, jogos de carta e até mesmo banho, pois claro, o Nandroid do Geraldão não poderia faltar a famosa banheira. O colecionável custa 5.200 ienes, pago em torno de 165 reais sem taxas. Se te interessou, é só ir no link da descrição que está aqui no Central Point para acessar o site da Good Smile Company. Eu não sei vocês, eu só sei que eu preciso desse Geraldinho na banheira para ontem comigo. Brandon Green, o criador de Battlegrounds, deu uma entrevista recente e comentou que vai demorar um bocado para largar o PUBG. De acordo com o criador, ele almeja fazer o game pelos próximos 20 anos, construir uma plataforma para modos de jogos e até chegar aos esportes. Green se comprometeu a trabalhar arduamente no jogo por bastante tempo e completou que o próximo mapa 8x8 chegará ainda este ano. Parece que Battlegrounds ainda vai durar bastante tempo no mundo dos games. O que vocês acham da ideia? Deixem a sua opinião nos comentários. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.